Bando de vacabundos, eles querem trabalhar, Dalisson? Querem serviço? Não, querem dinheiro para... De manhã cedo quando o sol raia no céu, junto os meus lucros anotando em um papel, ligo a TV, faço café, fumo aniscando... Fala rapaziada, tudo bem? Olha nós de novo, Ed Puguedes e o Ed Viking, aí gravando mais um react aí, um reagindo para vocês aí, a pedido de um inscrito aí do canal, né? Que gostou que eu fiz o react do MC Vitinha LC aí. Agora a gente vai colocar cabelo liso e cabelo cacheado. Vou colocar aqui para a gente ouvir ela aí, rolando aí, bonito. Vamos lá. DJ G de novo! Com a filha, gente, que vazia tá! Bando de vacabundos! Eles querem trabalhar, Dalisson? Querem serviço? Não! Querem dinheiro para... De manhã cedo quando o sol raia no céu, junto os meus lucros anotando em um papel, ligo a TV, faço café, fumando skunk, Que hoje é plantão e minha rotina é estressante, quem é não tem da atividade aí na pista, gestão do homem, todo mundo anda em cima, e o comentário no bairro peladinho, já vi na boca acho que ele é correria, é sempre assim a minha mãe confunde os nomes, Que é muita linda, vim daqui sentar pro homem, cabelo liso e cabelo cacheado, que joga lindo baqueando o soldado, que joga lindo baqueando o soldado, no baile é normal, seu dia de sorte, Bucanaz legal, bebida dos fortes, só cartão do mal, patrocínio forte, orelha um balão, destacando o corte, no baile é normal, seu brotar de glock, Bucanaz legal, bebida dos fortes, só cartão do mal, patrocínio forte, orelha um balão, destacando o corte. De manhã cedo quando o sol raia no céu, junto os meus úculos anotando em um papel, Vigo a TV faço café fumando skunk, que hoje é plantão e minha rotina é estressante, quem é não tem da atividade aí na pista, gestão do homem, todo mundo anda em cima, E o comentário no bairro pelagi, já vi na boca acho que ele é correria, é sempre assim a minha mãe confunde os nó, que é muita linda, vim daqui sentar pro homem, Cabelo liso e cabelo cacheado, que joga lindo baqueando o soldado, cabelo liso e cabelo cacheado, que joga lindo baqueando o soldado, No baile é normal, seu dia de sorte, Bucanaz legal, bebida dos fortes, só cartão do mal, patrocínio forte, orelha um balão, destacando o corte. Bucanaz legal, bebida dos fortes, no baile é normal, seu dia de sorte, Bucanaz legal, bebida dos fortes, só cartão do mal, patrocínio forte, orelha um balão, destacando o corte. E no baqueano o soldado, no baile é normal, seu dia de sorte, Bucanaz legal. Cara, muito da hora Muito da hora mesmo Gostei, cara MC Vitinha aí Tá arregaçando, viu Vai longe não, já voou Alto, né, já tá nas alturas já Produção boa Né A batida que eu falei No outro vídeo aí Aquela batida raiz Raiz já é, meu amigo Você pegou o que é bom E fez ficar melhor É sucesso, com certeza Com certeza, tá bom Galera, é isso aí Quem gostou, deixa o like Compartilha, curta aí o vídeo E não se esqueça, o novo quadro do canal Ed Viking Interpretado por mim mesmo Um personagem enigmático Pragmático E aventureiro Muito obrigado